Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geologia. Se você não está inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, claro, já deixa aquele like pra gente. Nessa oportunidade, a gente gostaria de convidar todos vocês a participar aqui da feira internacional de pedras preciosas em Tual Flutone, Minas Gerais, que está ocorrendo desde ontem, ou seja, do dia 23 ao dia 27 de julho de 2024. Não perca essa oportunidade de poder participar, prestigiar também os expositores, das pessoas que trouxeram em seus minerais, trouxeram em suas joias e gemas, pra poder exatamente estar expondo, trazendo aí pra vocês. Então, corre aqui, já confere, não perca um tempo e aproveita essa oportunidade pra também aproveitar e aprimorar o seu network, expandir oportunidades, criar novas oportunidades. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso grande abraço aqui do canal Geologia. Estamos juntos demais. Nossa satisfação é enorme poder receber vocês aqui. Então, vamos lá conhecer um pouco aí da feira internacional de pedras preciosas aqui em Tual Flutone.